Arnovinha já tá vindo e nóis a vistou de longe Digue LIA no toque do beat, cara Oh, o que quer no beat? Arnovinha já tá vindo e nóis a vistou de longe O melhor viajar da vida, o herói sabe estar de longe Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém O melhor viajar tá vindo e nós avistou de longe E já tá vindo e nós avistou de longe Pé, pé, pai, a gente tá no bão Pé, 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 pé bye Pé, 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 bah, pé nós viajamos e nós revistamos de loja Pé, 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 ma, pé Pé, 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 pé Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém